Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bodinho do Baster, porque às vezes tem que ser rapidinho. Então, eu tinha que gravar um bodinho pra testar aqui o novo sistema e hoje foi estresse, pessoal. Então, entre o 6 e o 12. Bodinho é pra ser rapidinho, é tipo short, né? Tipo real, real, TikTok. O estresse mata. Quando tem um dia de estresse, tipo cortar a água, aí o porteiro, aí o carro, aí o vizinho, aí... É uma bola de neve, já repararam? Parece que você abre a porta pro estresse, aí não para mais. Você tem que chegar uma hora e dizer... É que nem esporte, tem que descansar, estresse também. Você tem que chegar uma hora e dizer, eu não vou resolver mais nada. Dane-se. Dane-se, deixa o mundo acabar. Porque é impressionante. E começa a acontecer coisas em cima de coisas. Do nada. Parece que, assim, o estresse abre uma... Uma janela sideral e começa a entrar coisa sem parar. Então, não deixa o estresse entrar. Porque depois ele não vai sair. Então... The Rock, Dwayne Johnson. When you focus on you, you grow. When you focus on shit, shit grows. Joel Teixeira. Bodinho, rapidinho. Quando você coloca o seu foco em você, você cresce. Quando você coloca o seu foco na merda, a merda cresce. Onde está o teu foco? E olha só. A merda é mais forte do que você. 10% de foco na merda e a merda já toma conta de tudo. Isso aqui é... De novo. Quando você foca em você, você cresce. Quando você foca na merda, a merda cresce. O teu foco em falar mal dos outros, em trabalhar mal, em... Em inveja, em rancor. A merda cresce. Coloca o teu foco em você, no teu crescimento, você cresce. É simples. É isso. Apply the law of... Do I adore Roosevelt. Apply the law of 3333. Do what you can with what you have where you are. Faça o que você puder com o que você tem onde você está. Isso é forte demais. Faça o que você pode, puder ou pode. Faça o que você pode com o que você tem onde você está. Daqui pra frente. Ou, reclame do que você não tem e fique... E não vá pra lugar nenhum. É só o foco. Faça o que você pode com o que você tem onde você está. Daqui, eu vou melhorar. Aonde eu vou chegar, não sei. E vai ter sempre gente que vai estar melhor do que eu e outros vão estar pior. Fique reclamando. Fique se fazendo de vítima. Fique com inveja. E... Você vai andar pra trás. E a tua vida vai piorar. Gostei dessa do Bodinho. It's all folks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.